Música Oi amigos, chegamos de ponta Chegamos agora, acabamos de chegar Zero animadas, porque foi muito cansativo Né mãe? Muito, muito cansativo, mas estamos chegando Estamos vivas Olá amigos Não falei mais nada Porque a gente veio aqui para a Espanha E aí eu estava com a minha família Então eu estava com vergonha, vocês estão ouvindo né A gente está indo agora Para Melon Estamos em Arbo Enfim, lá eu fui para vocês Adorando isso Eba Finalmente um vídeo na rua Amigos Estamos andando para tirar foto Mami Al Como está? Olá Valeria Estou caçando muitos lugares para tirar foto Eu acho que eu não falei, mas é Bem-vindos ao meu canal Vou fazer um intercâmbio em Porto E aí eu quero gravar tudo Para ficar guardado para sempre E para a mamãe ver Para todos os meus amigos verem Enfim, espero que dê certo E que eu consiga fazer isso E aí eu não aguento E aí eu não aguento Ah, pelas ruas da Europa Certo Maria Você não para de tirar foto não Não Pois agora tem que voltar Querem sentar por na porta de atrás Sim, sim Quero sacar umas fotos E aí E aí Pois muito bem E aí E aí E aí Estamos indo com esse amendo E aí E aí Que não Que não Que não E aí 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 Nessi Ai, estou muito feliz! Olha que lindo! A gente não veio na expectativa de ver, mas aí eu vou! Parece que eu estou num filme, sério! Estou muito feliz! Tchau, tchau!